No capítulo de hoje temos três sessões. Na primeira, Paulo se dirige aos pastores, aos pregadores. Os pastores são responsáveis pelo ministério do evangelho. Eles não deviam ser considerados líderes de facções ou cabeças de partidos em conflito. Cristo deu aos seus obreiros a responsabilidade de compartilhar sua palavra com o mundo. Não lhes é permitido pregar e ensinar opiniões e crenças humanas, mas são responsáveis por apresentar a salvação pura, a mensagem pura da salvação, não adulterada pela filosofia humana. Os pregadores devem ser fiéis e devem ser dignos de confiança. Na segunda sessão, o apóstolo Paulo escreve que os pregadores do evangelho podem sofrer muito. Mas devem suportar o sofrimento. Diante da mentira, devem abençoar. Diante da perseguição, devem suportar. Diante das brigas, devem procurar reconciliação. Finalmente, o apóstolo Paulo escreve como um pai escreveria aos seus filhos. E faz a eles o desafio de que imitem o comportamento dele. E como bom pai, lhes chama a atenção, dizendo que não devem ser arrogantes, orgulhosos, e que se alguém o fosse, ele os visitaria, para resolver isso pessoalmente. Aqueles que levam a sério o evangelho de Jesus Cristo, são chamados a serem exemplos para os outros. É necessário ensinar, falar, orientar, mas também é muito necessário mostrar em nossa vida o poder transformador do evangelho de Jesus Cristo. Bençãos para você neste dia. Obrigado.